Jair Varmilin, de 54 anos, passou mais de 8 horas embaixo de uma pedra de mais de 100 toneladas. Ele fazia um pequeno serviço em seu terreno, quando a rocha se desprendeu de um paredão de terra e caiu sobre ele e seu trator. Foram aproximadamente 3 horas aguardando até que alguém o encontrasse e mais de 5 horas para retirá-lo debaixo da grande pedra. Quem via a situação, duvidava que Jair resistiria aos ferimentos, mas para quem pensou que ele iria desistir, foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros e Saer Sarasum debaixo da pedra e perdeu apenas 4 dedos da mão esquerda. Pode soar estranho saber que ele perdeu apenas 4 dedos, mas diante da situação, podemos dizer que Jair nasceu de novo. Hoje, de volta ao local do acidente, ele agradece aos profissionais do Corpo de Bombeiros e Saer Sarasum por não medir esforços para salvar a sua vida. Se não fosse a enfermeira e o médico que me deram a medicação ali, eu acho que eu não sei se estava aqui ainda, que nem a Rosilene falou. Sou grato a eles, principalmente pela medicação e pelo esforço deles que me tiraram daqui, né? Se não fosse eles, ui, não sei o que seria de mim hoje. Foram os anjos? Foram os anjos? Foram os anjos?